Busão do forró! Choro mais! Oi, Jaque, tudo bem? Tudo bem, lindão? E você? E aí, Soneca, tudo bem? Quanto tempo, hein, gente? Pois é, né, menina? Todo mundo trabalhando na correria. Tem uns 7, tem uns 8 anos, 10 anos e vocês não vêm aqui. Tem tudo isso, não. Tem só um pouquinho, só. Olha só, tô muito feliz por vocês, que eu acompanho a banda de vocês, acompanho a agenda de shows de vocês, vendo que tem bastante novidades e você também, né, Jaque? Muita novidade, 2024 promete, tem gravação DVD de 20 anos do Busão, tem muita coisa nova aí, 2024 tá agitada. Você pode comentar também do seu projeto solo? Tem, a Dona do Cabaré tá chegando em breve também, um super CD, já tá disponível nas plataformas digitais, algumas músicas, né? E ainda a gente tá gravando, tem muita coisa legal esse ano. Olha só, então quando você for lançar a Dona do Cabaré, vem aqui na explosão, viu? Pode deixar. Por favor. E você, Soneca, não fica com essa cara de Soneca, não. Vamos expulgir aqui, tá? Rebeca, obrigado pelo convite. Que Deus abençoe o seu programa. Obrigada. Obrigado. Então, bora fazer o que vocês mais sabem fazer? Vamos lá. Bora. Busão do Forró, aqui com vocês. É Busão do Forró, vivo! Chega, cheia! Tá virando moda, tá, tá virando moda. Vitamina pro coroa, é menina nova. Tá virando moda, tá, tá virando moda. Vitamina pro coroa, é menina nova. Um garanhão que tem fama, jamais pode fazer feio. Touro bravo, pula touro, nunca beita com arreio. Um coroa, boa pinta, não perde seu galanteio. E aonde tem gatinha, o coroa tá no meio. Tá virando moda, tá, tá virando moda. Vitamina pro coroa, é menina nova. Tá virando moda, tá, tá virando moda. Vitamina pro coroa, é menina nova. Vitamina pro coroa, é menina nova. Já virou moda, menino? O coroa tá gostando das novinhas. É Busão do Forró, ao vivo! Chega, cheia! A paixão não tem idade, quando o coração atenta. Tem menina de dezoito, com coroa de quarenta. O coroa tá na moda, bobiou, colchão esquenta. Eu já vi mulher de vinte, com coroa de cinquenta. De sessenta, de setenta, de oitenta e de noventa. Tá virando moda, tá, tá virando moda. Vitamina pro coroa, é menina nova. Tá virando moda, tá, tá virando moda. Vitamina pro coroa, é menina nova. Tá virando moda, tá, tá virando moda. Vitamina pro coroa, é menina nova. Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é menina nova Bora de mais sucesso Mais um sucesso com o santo forró Esse cara é mala Chega a cheiro É mala, esse cara é mala É mala, é uma pedra no sapato É mala, esse cara é mala Só vem no baile pra encher o sato É mala, esse cara é mala É mala, é uma pedra no sapato É mala, esse cara é mala Só vem no baile pra encher o sato Tenta se pagar provocando todo mundo Na sombra do amigo é um bolo, outro rolo Quando a boca esquenta não abre o pico pra nada Na hora da pancada o bicho fica o burro na moto É mala, esse cara é mala É mala, é uma pedra no sapato É mala, esse cara é mala Só vem no baile pra encher o sato É mala, esse cara é mala É mala, é uma pedra no sapato É mala, esse cara é mala Só vem no baile pra encher o sato Isso é um sucesso A viagem no sucesso Seu canto de choque, ele perde o vadeirão Seu canto arrasta pé, diz que só dança baião Diz que vai pagar pra repetir a seleção Enfia a mão no poço É mala, esse cara é mala É mala, é uma pedra no sapato É mala, esse cara é mala É mala, só vem no baile pra encher o sato É mala, esse cara é mala É mala, é uma pedra no sapato É mala, esse cara é mala Só vem no baile pra encher o sato É mala, é mala, é uma pedra no sapato É mala, esse cara é mala É mala, é uma pedra no sapato É mala, só vem no baile pra encher o sato É mala, esse cara é mala É mala, é uma pedra no sapato É mala, esse cara é mala Só vem no baile pra encher o sato Quem fala mal de mim é porque tem inveja Morre de vontade de querer ser Esse mais um pouco tem a consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo porque vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Nas trilhas da vida, nesse vai e vem Isso é, pulzão do forró Quem fala mal de mim é porque tem inveja Morre de vontade de querer ser Pense mais um pouco, tenha a consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo porque vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Nas trilhas da vida, nesse vai e vem Esse olho curto que tu se depara Deus deixou na cara pra lhe dar visão Não olha pra vida do próximo e bem Isso não faz bem com seu coração Com muita fé e Deus e minha humildade Eu vou seguir em frente cantando também Fazendo os meus shows por muita cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo os meus shows por muita cidade Sem querer passar por cima de ninguém Quem fala mal de mim é porque tem inveja Morre de vontade de querer ser Pense mais um pouco, tenha a consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo porque vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Nas trilhas da vida, nesse vai e vem Esse olho curto que tu se depara Deus deixou na cara pra lhe dar visão Não olha pra vida do próximo e bem Isso não faz bem com seu coração Com muita fé e Deus e minha humildade Eu vou seguir em frente cantando também Fazendo os meus shows por muita cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo os meus shows por muita cidade Sem querer passar por cima de ninguém É, Deriva Silva Essa é dos nossos amigos Hélio dos Teclados E Desinaldo Santos Isso é Pulsão do Forró Bora balançar Bora balançar Sucesso O busão de vocês já está lá fora Esperando que vocês irem para a turnê de vocês Né, gente? É, não pode parar, né? Conta aqui pra gente E o busão vai fazer uma turnê Nesse ano no Brasil, hein? Aonde que vai ser? Já, já tem marcado Tem Minas, tem Belo Horizonte Lá naquela região, né? Tem na Bahia Olha que delícia Junho a gente está na Bahia Então, ó Acompanha as redes sociais do busão aí Que vocês vão ver muita novidade lá E no carnaval o busão vai sacudir geral? Sim Com certeza, né, Sérgio? Eu estou para Minas Vocês sabem que aqui a gente tem uma musa do carnaval aqui, né, gente? Olha, que legal Linda, por sinal, né? A Bia A Bia, ela samba, já foi rainha, princesa, musa Ela pode levar elas para a samba Eu estava me arrumando lá no camarim A mãe dela estava falando Que ela disse em várias escolas Eu falei Eu estava lá me arrumando Eu fiquei assim Meu Deus, mas como será que ela consegue? 17 escolas É, a mãe dela estava falando Eu falei Jesus amado Eu acho que eu não conseguia Se lá em uma Quem dirá em 17 Mas você sabe sambar, não sabe, Jair? Sem nada Só sabe forró mesmo Sou dura, dura, dura Sem nada E olha só, gente Fala pra gente Quais são os próximos lançamentos Do busão do forró Você já falou que vai ter a gravação no DVD Vai ter músicas inéditas? Tem música nova Inclusive a gente acabou de lançar uma aqui Porque a gente não lançou em lugar nenhum Acabou de sair do estúdio, né, Sonep? É isso aí O É Mala Tá chegando uma vaquejada top demais também Em breve tá tudo no canal do busão Quem que é Mala aqui? Só o Soneca Só o Soneca Cadê a Mala pro Soneca? Tem que trazer a Mala aqui, né, gente? Gente, muitíssimo obrigada Por vocês estarem aqui Obrigada, viu, Nerivan? E olha só, Jaque Quando você for lançar a dona do cabaré Você... Pode deixar Você traz as meninas também, né? Com certeza Obrigado pelo convite, viu, Rebeca? Gente, muito sucesso pra vocês Obrigada, viu? Obrigado Muito sucesso pra vocês Que seu programa continue explodindo tudo por aí, viu? Vamos explodir muito mais com vocês aqui, gente Obrigada, viu, meu amor? Obrigado, Rebeca, pelo convite, tá bom? Que Deus te abençoe Fica com essa cara de Soneca, não, tá? Soneca Ficou o apelido dele a Soneca, gente Pra quem não sabe Obrigada, né, gente? Obrigada, meu amor Um beijão É isso aí, gente Luzão do Conor Aqui no Esplosão Popular